A intenção é ela me cheirar, é chegar cada vez mais perto de mim e ver que eu não ofereço a ela nenhum tipo de perigo. E também não vou forçar um carinho porque ela não gosta ainda. Então vamos ver se ela volta para cá. É incrível que quando a gente liga o telemóvel os cães, vamos embora. O primeiro sentido do cão é o olfato. E por isso eu não falo muito o nome dela, nem me achando muito, porque eu preciso que ela me cheire. E há um bocadinho ela estava aqui a cheirar-me, a cheirar-me o rosto, a cheirar-me o corpo. E ela precisa estar confortável com a minha presença. Pronto. Não me parece. Porque ela entra e sai. E eu preciso que ela esteja bem resolvida com isso, porque eu ainda quero pôr até ela antes de estar embora e eu não sei se consigo. Anda para cá, filha. Anda. Anda cá. Me faz carinho se você quiser. Quer minha mão? Um beijo. Ela me deu um beijo. Vocês viram isso? Ah, teu linda. Anda cá. Anda. Deixa eu me fazer carinho desse. Gente, vocês viram isso? Foi um beijo. Foi excelente. E acompanhe para mais. Se você gostou. Subscreve o canal, partilhe o vídeo, aperte o sininho. Me segue nas redes sociais. Eu sou Ana Tosta, educadora. Dica de hoje. Como conquistar. Um cão que não é agressivo. Mas... Morte. Morte. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.